Naquela época, a gente começava uma banda de rock pra gente conseguir mudar o mundo ou pelo menos o Brasil Abordar, navios mercantes Invadir, trilhar, tomar o que é nosso Pirataria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar o maior de bombagens Se navegar o mar da tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio No submundo Repouso, repúdio E deve despertar Dispultar em cada frequência Um espaço nosso nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Ao que vai vingar Toquem o meu coração Façam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio No underground Repouso, repúdio E deve despertar O que vai vingar O que vai vingar O que vai vingar O que vai vingar O que vai vingar